Olá a todos, sejam bem-vindos à terceira unidade da nossa disciplina de Auditoria e Controladoria. Hoje a gente vai fazer a apresentação de uma entrevista realizada pelo professor Marcos Kiu, com os professores Ivonaldo, que foi auditor da Universidade, da Unicentro, e com o nosso secretário de Finanças, professor Diocesar Souza. Nessa entrevista é apresentada a prática do controle interno e externo realizado na Prefeitura Municipal de Guarapuava e na Universidade Estadual do Centro-Oeste, realizada por esses professores que fizeram parte do quadro administrativo. Vamos à entrevista? Estamos aqui para falar um pouco da disciplina de Auditoria e Controladoria do Bacharelado em Administração Pública, e para isso a gente vai entrevistar o professor Diocesar Costa de Souza, mestre em Contabilidade pela Universidade Federal do Paraná e professor do Departamento de Ciências Contáveis da Unicentro desde 1996. Ele já foi controlador interno da Prefeitura do Turvo por dois anos e atualmente é o contador-geral da Prefeitura Municipal de Guarapuava. Também estamos aqui com o professor Ivonaldo Brandani Gusmão, também mestre em Contabilidade pela Universidade Federal do Paraná, professor do Departamento de Ciências Contáveis desde 2002. Já foi controle interno da Universidade por dois anos e atualmente acumula os cargos de Auditor e Controle Interno desta Universidade. Primeiramente vamos perguntar ao professor Diocesar, com relação ao controle interno da Prefeitura Municipal de Guarapuava, como que ela está organizada e quais as principais atividades que são desenvolvidas pelo controle interno naquela instituição? Professor Diocesar. O controle interno hoje está legalmente constituído através de leis e decretos e ele possui funcionários específicos que trabalham direcionados à área de análise e gestão da administração pública. Ele possui uma característica de secretaria, mas é um staff da administração do prefeito. E essa diretoria tem a autonomia de fazer as análises de gestão e de controle orçamentário, financeiro e patrimonial dentro da administração pública. E ainda o controle interno tem a condição de emitir normatizações, instruções normativas para que a administração como um todo possa seguir as suas orientações. Em termos práticos, as atividades principais são em que sentido, em que aspecto? Em primeira análise, são feitas abordagens na área financeira, observando-se os controles financeiros, bancários, eles coincidem com os controles existentes dentro da administração pública, também dentro da contabilidade do município. Também o controle interno é responsável para analisar os planos e os programas de governo dentro do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, fazendo um link entre todas essas leis e os programas que estão sendo executados pela atual administração. Sr. Ivonol, e na universidade, como que se estrutura o controle interno e quais são as principais atividades envolvidas pelo controle interno? Atualmente, assim como na prefeitura, o controle interno está regulamentado por portarias, tem uma legislação específica onde determina o cargo do controle interno, que atualmente está vinculado diretamente à Secretaria de Controle Interno do Estado do Paraná. Nós fazemos, como agentes do controle interno, auxiliamos a Secretaria do Controle Interno do Estado a atuar junto às autarquias, no nosso caso, junto à universidade. Então, o controle interno auxilia a gestão da universidade a manter a transparência, a auxiliar na gestão dos seus recursos, sejam eles patrimoniais, financeiros, de maneira que nós mantenhamos a legislação de acordo com o trabalho que está sendo realizado. Em termos práticos, as atividades, quais as principais atividades que são desenvolvidas em termos de controle interno na universidade? Atualmente, nós trabalhamos em conjunto, como eu falei, com a Secretaria de Controle Interno do Estado do Paraná. Eles mandam os seus relatórios de controle interno, solicitando, fazendo perguntas específicas, seja uma hora do patrimônio, uma hora da parte financeira, uma hora dos recursos humanos, da administração, de uma forma geral, principalmente quanto à questão de legislação. Nós remetemos esses trabalhos às unidades responsáveis por esses setores. Eles respondem. Nós verificamos se aquela informação está de acordo com o que foi respondido. Entramos num sistema próprio do controle interno do Estado, que é uma ferramenta específica deles, e digitamos todas essas informações. Então, eles enviam o questionário, nós preenchemos, encaminhamos a eles, eles fazem as análises e encaminham ao Tribunal de Contas para futuras averiguações. Com relação ao Tribunal de Contas, que é um órgão de controle externo, quais as formas que ele exerce o controle externo sobre a universidade? As inspetorias, quando vêm fiscalizar a universidade, elas já vêm com uma análise prévia dos trabalhos que serão feitos. Então, essas visitas são esporádicas, a cada período, mensal ou imestral. Quando eles vêm, já vêm com uma pauta de itens que querem verificar, e cabe a nós, do controle interno, acompanhar essa atividade, fornecer os dados a eles, esclarecer pontos que eles queiram, que acharam que ainda não está bem detalhado, e qualquer outra atividade fora dessa pauta é acertada com eles, para que nós enviemos esses relatórios posteriormente, ou pelo correio, se for caso de cópias de documentos, ou se for por meio de relatórios na forma de planilha, nós encaminhamos via e-mail. E na Prefeitura, o professor Gil César, como que funciona esse controle externo? Como que ele é exercido e quem é o órgão que faz esse controle externo? Além do Poder Legislativo, que também tem a autonomia de fiscalizar as ações dentro do Poder Executivo, o Tribunal de Contas tem duas grandes áreas de abrangência de fiscalização. uma, através das informações que nós, como município, remetemos diariamente para o Tribunal de Contas, e através dessa nova contabilidade pública que o Brasil hoje está se adequando, as novas normas brasileiras aplicadas ao setor público, nós precisamos disponibilizar, até porque a lei de transparência faz com que o município tenha todas essas informações disponíveis online. E o Tribunal de Contas, analisando todas essas informações, pode solicitar ou então averiguar em loco também o andamento de algum tipo de processo, o aprimoramento, quem sabe, da própria administração, ou o desenvolvimento de uma obra. Então, o Tribunal de Contas, em primeira análise, ele se detém pelas informações que nós prestamos, e em segunda análise, se assim for conveniente ou for designado também pela Inspetoria do Tribunal de Contas, eles vêm em loco fazer verificações dentro do nosso município. O professor Vonaldo comentou que na universidade a relação entre o controle interno e o controle externo são mais próximas. Como que isso se dá na prefeitura? O controle interno emite vários relatórios de forma contínua, relatórios mensais, semestrais e anuais, e encaminha para os órgãos de controle externo. O próprio Poder Legislativo, o Ministério Público também, é um órgão de controle externo nosso, mas o principal foco da administração do Poder Executivo é o próprio Tribunal de Contas também. Então, o Tribunal de Contas também recebe esses relatórios mensais, semestrais e anuais, e com base nesses relatórios também, toma procedimentos e toma possíveis ações ilerantes ao município a ser fiscalizado, ou uma determinada ação, uma obra, quem sabe. Mas isso é, inicialmente, analisado os relatórios da controladoria interna do município. O Poder Legislativo é o órgão primeiro de fiscalização do Executivo, tanto municipal, quanto estadual e o federal. Como que funciona, em Guarapuava, esse controle? Existe uma intervenção muito grande do Legislativo? Isso é constante? É esporádico? O Poder Legislativo tem a autonomia de solicitar quais informações ele achar que seja conveniente. Existem algumas informações que alguns vereadores acham relevantes, outras não. Então, o necessário é, em determinadas situações, passar pelo plenário do próprio Poder Legislativo. Mas é um Poder Fiscalizador atuante, e, além desse tipo de procedimento, em que, nas próprias ações do Poder, ele pode solicitar, com o aval de todos os vereadores, a própria Prefeitura, o Departamento de Controladoria, e o Departamento de Controle Interno, sempre tem deixado à disposição para qualquer vereador ter livre acesso à documentação e as informações se achar pertinentes. Até porque eles são representantes do povo e têm essa autonomia de fiscalizar o Poder Executivo. Professor Ivan Aldo, você tem experiência já com auditoria, o vídeo-ocesso também, auditoria em instituições privadas. Na gestão pública, a auditoria e a controladoria, ou controle interno, principalmente, elas quase que se confundem. Mas, no nosso material, ele traz isso de forma separada. Controle interno é uma coisa, auditoria é outra coisa. Na universidade, como que funciona a auditoria? Porque ele tem uma função específica para o auditor. E como que ela é estruturada na universidade? Atualmente, a função do auditor dentro da universidade era dividida em duas funções. O auditor e o auditor adjunto. O senhor mesmo comentava, a diferença entre a auditoria na entidade privada e a atividade pública basicamente se dá em relação à forma como são feitas as aquisições. a empresa pública se reverte da necessidade de abrir um processo licitatório para fazer qualquer tipo de aquisição, seja de bem, seja de serviço. Então, enquanto na empresa privada, a compra, as movimentações financeiras, são delegadas a um gestor financeiro, ele faz a compra e adquire e distribui esses recursos, a diferença básica para a entidade pública é que, para que inicie essa compra, eu tenho que abrir um processo licitatório. Então, a auditoria hoje trabalha em cima da legislação, da entidade pública, e trabalha com essa necessidade de que a licitação seja o mais transparente possível e siga as duas leis utilizadas para a compra de materiais no Estado do Paraná, que é a Lei 8.666, que é uma lei federal, a lei de licitações, e a Lei 15.608, que trata das aquisições do Estado do Paraná, precisamente. A universidade, devido a sua característica de instituição de ensino, ela trabalha com muitos equipamentos para a área de pesquisa. E a legislação trata esses equipamentos de forma diferenciada, com uma série de dispensas, que nós chamamos de dispensa de licitação, que é um processo licitatório. Então, eu entendo que, na entidade pública, basicamente, nós, como universidade, a auditoria atua como um órgão de auxílio à gestão, no caso, a reitoria, para que seja mantido a norma, seja ela nos procedimentos de licitação, seja ela na aplicação dos seus recursos. Sr. Diocese, na prefeitura, a situação é um pouco diferente da universidade. existe um órgão, ou uma função específica para a auditoria interna? Nós temos os controles internos. Tem essa função, as quais deverão ser desempenhados por funcionários concursados. Não pode ser funcionário, ou então um pessoal definido somente pelo chefe do poder executivo. Ele pode coordenar, mas dentro dessa área de controladoria interna, necessariamente tem que ter os funcionários que são de carreira. Até porque as administrações públicas, elas são passageiras. Então, como sendo uma função-chave dentro da administração, o controlador interno, ele tem que ser um funcionário escolhido dentro do próprio quadro da administração, concursado, mas que tenha capacidade, que tenha condições de exercer a função à qual o prefeito vai delegar a ele, que seria a área de controladoria interna. Especificamente de auditoria, não da forma como foi comentado, mas assim, de controladoria interna mesmo. Também é comum nas instituições privadas serem contratadas empresas de auditoria para fazer uma verificação se aqueles procedimentos que foram adotados internamente estão corretos e se não existem alguns problemas. Na prefeitura, também acontece isso, pode acontecer isso, se contratar uma auditoria externa, ou o tribunal pode indicar, ou o legislativo pode indicar a necessidade de uma auditoria externa? Existe a possibilidade de contratação de empresas dessa área de auditoria, desde que exista uma necessidade para que esse tipo de trabalho possa ser desenvolvido. Então, existindo uma suposta necessidade em que a própria controladoria interna não consegue ajudar ou algo auxiliar, é possível a contratação de uma empresa terceirizada, mas ela vai ter que passar por esse processo licitatório, conforme o professor Ivonaldo comentava, até porque existem várias empresas que podem desenvolver esse mesmo trabalho. Mas, dependendo da abrangência, dependendo da necessidade, dependendo da informação que o atual gestor necessite, ou então, uma análise de procedimentos anteriores, é possível a contratação de uma empresa de auditoria para fazer um determinado serviço dentro da administração pública com o Poder Executivo Municipal. O senhor Ivonaldo, na universidade, existe essa possibilidade de uma auditoria externa ou isso fica restrito à parte interna e ao Tribunal de Contas? Sim. Ah, essa possibilidade, como o professor José mesmo comentou, desde que o auditor interno e o controle interno não estejam em condições de emitir um parecer sobre determinada atividade, isso seria possível. Eu ainda não vi acontecer dentro da universidade, devido às características próprias da autarquia. A universidade, como eu comentei, ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas. Quem faz essa operação de levantamento mais detalhado do processo de licitação é o Tribunal de Contas do Estado. Então, se ele levantar alguma irregularidade ou alguma observação que deva ser corrigida, ele já nos informa. Com relação, existe mais uma forma de controle que é citada no nosso livro e que deveria ser uma forma mais utilizada e que a gente percebe que ainda é um pouco subutilizada no contexto brasileiro, mas também no contexto municipal em que nós estamos inseridos, que é o controle social. Aqui na universidade, professor Ivonaldo, existe alguma forma de controle social? Quando e como isso acontece? O controle social dentro da universidade, ele é delegado ao Tribunal de Contas do Estado e à Secretaria de Controle Interno. Cabe a essas duas entidades levantar as questões apresentadas e trazer para a administração observações ou solicitações de correção. atualmente, quem faz de maneira mais objetiva esse trabalho é o Tribunal de Contas do Estado por meio das suas fiscalizações e análises e o controle interno do Estado por meio da sua secretaria por meio dos questionários de avaliação. Uma vez que a Secretaria de Controle Interno encaminha esse questionário, eles são muito objetivos nessas análises, eles encaminham várias questões perguntando como foi adquirido, de que forma foi adquirido, como é que está sendo aplicado determinado recurso, como eu comentei no início dessa entrevista, e aí nós respondemos por meio dos técnicos que fazem essa avaliação. E o Tribunal de Contas faz essa forma de controle por meio das suas verificações, dos processos, das movimentações, dos pagamentos, dos controles do empenho que são realizados por meio do sistema CIAF. Então, esses são os controles sociais que são delegadas a essas duas entidades. Internamente, nós temos, por exemplo, um órgão de ouvidoria na Universidade e temos o controle interno que podem receber por parte de qualquer um dos funcionários ou por parte dos cidadãos informações ou reclamações ou indícios de problemas. Isso pode acontecer na Universidade? Pode. A Universidade tem a ouvidoria, que é um órgão dentro da entidade destinado a receber, como diz o professor, as informações, reclamações, solicitações, queixas de diversas formas. Atualmente, qualquer agente universitário, qualquer acadêmico, qualquer professor pode fazer essa solicitação. E ele ainda tem a ouvidoria do Estado. Se ele, uma vez, não satisfeito com as ações realizadas dentro da universidade por meio da sua ouvidoria, ele pode entrar em contato com a ouvidoria do Estado e aí a própria ouvidoria do Estado encaminha para a reitoria uma solicitação de esclarecimento quanto a queixa ou a informação ou a solicitação do requerente. Sr. Jair César, com relação à prefeitura, essa questão do controle social, eu acredito que seja um pouco mais intensa. Existe uma cobrança maior por parte dos munícipes em relação às atividades da prefeitura, diretamente da prefeitura ou via o legislativo. Como que isso funciona? Quando isso acontece? Perfeito. Sua colocação é pertinente. Na administração pública, no Poder Executivo, a cobrança é bem mais intensa mesmo. Dentro do nosso município, nós temos o Observatório Social, que é uma entidade que procura acompanhar a execução orçamentária do município, procurando analisar os relatórios, não somente dentro dos recursos financeiros, mas também da destinação desses recursos. Além do Observatório Social, cada uma das secretarias e as principais secretarias, como a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, elas possuem os seus conselhos específicos. Por exemplo, a Secretaria de Educação tem o Conselho Municipal do Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. Estão formados por vários profissionais, profissionais também do segmento governamental, alguns vereadores e até usuários também desse sistema. Então, eles fiscalizam os recursos financeiros canalizados, direcionados especificamente para a área de educação. O Fundo Municipal de Saúde também é a mesma coisa. E nós temos também as entidades, as associações de bairros, que também, da sua forma, da sua maneira, procuram controlar as ações do Poder Executivo. Então, isso para nós, todos esses aspectos são controles sociais, até porque queremos que a sociedade tenha esse conhecimento e participe das ações que o município também desenvolve. Até porque a legislação contempla que para a aprovação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentares, é necessária também uma audiência pública. E essa participação da coletividade é interessante, ela é válida e tem o seu percentual de representatividade também dentro das ações do próprio Poder Executivo. Então, é mais amplo, é mais abrangente do que a própria universidade. O Poder Executivo, ele tem uma responsabilidade maior com a sociedade e procura cada vez mais fazer isso transparente, tornando as informações cada vez mais acessíveis não somente para os órgãos, mas também para todo e qualquer cidadão e para as demais entidades. Só para esclarecer aos nossos acadêmicos, que são de vários municípios, não só de Guarapava, se um deles quisesse fazer uma reclamação ou uma denúncia, aqui em Guarapava, onde ele teria que fazer isso? Existe uma ouvidoria? Tem, o município tem uma ouvidoria, uma secretaria específica para isso e ele pode chegar até a ouvidoria municipal e existe uma lei hoje federal, a lei 12.527, que dá total a abrangência para todo e qualquer tipo de informação que qualquer cidadão quiser ter em qualquer município do nosso país, ele tem a possibilidade de ter essa informação sobre a gestão da administração pública. Então, no nosso município tem a ouvidoria, ele faz a solicitação e dentro do prazo mínimo possível a gente disponibiliza as informações, os relatórios e se necessário for até dar um suporte para poder explicar as origens ou investimentos desses recursos da melhor maneira possível e que torne-se bem transparente, bem visível para a sociedade. Para encerrar a nossa entrevista com os professores, os nossos acadêmicos, eles estão fazendo um curso de bacharelado e existe a perspectiva de atuarem e torcemos que isso aconteça, que muitos deles atuem nessa área. E eu, como professor da disciplina, tenho o desejo de que alguns, pelo menos, busquem atuar nessa área da auditoria e da controladoria governamental. Então, quais são as perspectivas profissionais que nós temos nessa área ligada à auditoria, à controladoria e principalmente à controladoria interna? Professor Dio César. As perspectivas são as melhores possíveis e muito amplas também. Se tomarmos por parâmetro que hoje no nosso estado temos 399 municípios, mais de 5.500 também municípios no nosso país como um todo. Cada prefeitura, a Câmara, fundos e fundações precisam de um profissional que desempenhe bem essas funções na área de controladoria interna e contadoria também. Então, se formos analisar nesse aspecto, só na área municipal é amplo. Devemos levar em consideração também os órgãos governamentais, poder executivo federal, o próprio poder executivo estadual que sempre necessitam de profissionais nessa área. Então, a perspectiva é muito ampla. No nosso município, por exemplo, nós temos 3 funcionários que trabalham diretamente na área de controladoria interna e mais 8 funcionários que trabalham diretamente na área da contadoria geral. Desses 8, um é estagiário da nossa universidade já. Então, está procurando da melhor maneira possível já angariar conhecimento para mais tarde, quem sabe, atuar e trabalhar nessa área da controladoria e gestão pública. Sr. Ivon Laudo, na sua opinião, quais são as perspectivas dentro dessas áreas de controladoria e controle interno? Eu faço as minhas palavras para o professor Tio César. É uma área em expansão. O número de formados não está atendendo a demanda. Penso que é uma área que para o próximo década vai ser uma área de extrema procura. nós estamos passando por um momento de normatização internacional das normas contábeis. Isso demandou que o Brasil tivesse que caminhar muito rápido na forma dos seus controles e, em contrapartida, também formar os seus quadros. Atualmente, como o professor José César comentou, no Paraná são 399 municípios. Nós temos toda a instituição pública necessitando de profissionais com essa habilitação e são profissionais extremamente técnicos porque vão trabalhar com muitas normas, com uma legislação muito específica. Como eu comentava, o pessoal acha que nas entidades públicas nós só temos licitações. A licitação é o começo da atividade de aquisição, mas tem todos os controles, todos os projetos, todos os convênios que são firmados, eles necessitam de um conhecimento técnico muito preciso. Penso, então, que a área da administração pública está em crescimento, apesar de nós termos visto poucos concursos, mas esses poucos concursos a tendência é que aumentem. A área pública demanda um conhecimento técnico, como eu comentei, muito profundo. Algumas áreas específicas necessitam de formação específica, como eu comentava em auditoria, por exemplo, tem que ser um contador. Mas nas demais áreas, as áreas dissociais aplicadas sempre são bem-vindas. O que demanda é que os nossos acadêmicos estudem, se preparem, leiam a legislação, estudem profundamente a questão das normas, se dediquem basicamente a conhecer o procedimento do ente público, que ele é diferente da entidade privada. Considerando tudo isso, eu só posso prever que a área da administração pública será um dos grandes recrutadores da mão de obra atual, na área técnica. Aproveitando esse gancho, o Brasil está passando por uma adequação das normas contábeis às normas internacionais, principalmente no que se refere à contabilidade pública. Eu lembro que, professor Dio César, nós desenvolvemos um estudo em 2006 com relação ao volume de implantação de controle interno nos municípios. O senhor lembra mais ou menos quais foram os dados levantados naquela época? porque o controle interno também é uma... Apesar da legislação ser um pouco mais antiga, a cobrança é um pouco mais recente. Verdade, professor. Mesmo que a Constituição já contemplava a necessidade da controladoria interna em vários órgãos e setores, mas isso não era cobrado veementemente dos administradores públicos. Em 2006 foi desenvolvido esse trabalho e eu lembro que de todos os municípios que nós pesquisamos aqui dentro do nosso Estado, poucos eram aqueles que existiam que possuíam controladoria interna dentro das suas administrações. Muitos deles achavam que poderia ser oneroso ou que talvez não tivesse o devido resultado que a controladoria interna ou a auditoria pudesse trazer para o poder executivo. Mas grande parte desses gestores estavam perfeitamente enganados. E os resultados contrapõem exatamente isso que naquela época foi desenvolvido nas pesquisas. Muitos não queriam implantar o controle interno até por achar excessivamente oneroso. Mas hoje a gente vê exatamente o contrário. A controladoria interna é aquela área em que trabalhando com a questão de custos reduz inclusive desperdícios, faz com que até as ações sejam muito mais eficazes, traz a eficiência dentro da administração pública como um todo e hoje a gente percebe desde a aprovação da lei de responsabilidade fiscal lá em 2000 que a noção hoje de gestão pública, administração pública mudou completamente dentro do nosso país. E espero que cada vez continue mais ainda. Então naquele trabalho desenvolvido em 2006 realmente era algo inicial ainda. Mas se não me engano apenas três municípios dentro do nosso estado daqueles pesquisados naquela época existiam, tinham o controle interno. hoje os 399 municípios do estado do Paraná possuem contadoria interna formada e atuante. Isso é algo que demonstra a necessidade e a boa capacidade de gestão e até às vezes a imposição de alguns órgãos da administração em o próprio Tribunal de Contas exigindo que fosse plantado isso dentro do nosso estado. Mas hoje é uma realidade em grande parte do nosso país já. Que bom saber disso. Sr. Ivan Aldo dos seus comentários finais, alguma coisa ainda? É, me faz, complementando o que o professor Dias César falou. A própria legislação, os controles sociais estão exercendo uma pressão muito grande sobre os órgãos públicos. Há uma necessidade premente de o pessoal se qualificar que os próprios gestores necessitam de pessoas habilitadas porque essas pessoas são as responsáveis pelos pagamentos, pelas compras, pelos recebimentos. Os gestores estão entendendo que ele precisa investir em profissionais qualificados. Hoje mais do que na aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Porque até então acreditava-se que seria uma lei passageira e que não seria tão eficiente na cobrança dos seus gestores. Isso tem modificado. O Brasil está caminhando para essa internacionalização das normas. Os controles devem ser muito mais eficientes. Os órgãos de controle social estão sendo muito mais efetivos. Então, coube agora aos seus gestores, sejam eles dos municípios, das autarquias, investirem em pessoal, qualificação, contratação de mão de obra muito boa, principalmente na questão de qualificação. Isso só pode mostrar para nós que o caminho do Brasil é um caminho que nós entendemos que será de extremo controle na área pública. Apesar de vermos no noticiário problemas, mas são problemas isolados e, no meu entender, é justamente o controle social exercendo a sua atividade. Diante disso, eu entendo que as pessoas que estão atuando na área de administração pública deverão investir não só em mão de obra qualificada, mas nos seus controles, sejam eles por meio de sistemas, sejam eles por meio de normatizações específicas para cada região. Acho que é essa a ideia. O senhor José, mais algum comentário? Da mesma maneira, eu entendo que a questão de investimento em pessoal e aprimoramento é fundamental para que a administração pública como um todo, a gestão de recursos públicos seja diferenciada. Então, o que nós vimos no passado, nós precisamos ter essa ideia de que é possível mudar, mas nós só mudamos com a capacitação e aprimoramento. Então, precisamos investir nisso para termos um retorno. E a dica que nós deixamos para os nossos alunos, para os nossos acadêmicos é exatamente isso, a questão do aprimoramento da qualificação profissional. O investir em educação, investir em capacitação e aprimoramento nunca é demais. Uma hora ou outra, pode ter certeza se vai ter o retorno sobre esse investimento, não somente de tempo, mas de recurso financeiro. Tenho certeza absoluta que esse é o caminho, essa é a chave para que o nosso país cada vez mais tenha sucesso e alcance resultados expressivos. Então, agradecemos ao professor Dioceso por dispor do seu tempo na Prefeitura Municipal e ao professor de Ronaldo por dispor do seu tempo na auditoria aqui na nossa universidade. Obrigado a vocês e aos acadêmicos, vocês ouviram, qualificação profissional é a chave. Se vocês querem seguir carreira nessa área, se qualifica. E se vocês querem seguir carreira em outra área, da mesma forma vão ter que se qualificar. O significado do termo controle teria sido usado para vigiar os recursos da empresa. Henry Fayol explica que o controle consiste em verificar se tudo ocorre de acordo com o programa adotado. As ordens dadas, os princípios admitidos e ainda o controle interno ou externo tem por fim assinalar os erros a fim de que se possa repará-los e evitar a sua repetição. Conforme foi o que vimos na entrevista realizada pelo professor Marcos Kiu. A partir de agora vocês podem consultar a unidade 3 do livro e realizar a atividade proposta. Música Música Música